E Bitcoin subindo, pessoal, agora na casa dos 59.600 dólares, temos agora de fato uma confirmação aqui desse fundo, pessoal, a gente acabou fazendo pivô de alta e Bitcoin está lindo aqui para buscar agora a zona de Fibonacci, vou comentar para vocês sobre isso e qual que é a zona mais importante que o Bitcoin precisa romper para a gente fazer aqui, então, está muito próximo de fazer esse grande pivô aqui, essa continuação desse movimento aqui, pessoal, venho comentando para vocês bastante tempo sobre essa base aqui, informação de base aqui de preço nessa região, venho dizendo para vocês bastante tempo, desde que o Bitcoin estava aqui em cima, quando perdeu esse suporte que eu pensei agora, vai para 53, Bitcoin foi lá. E, aliás, pessoal, quem está acompanhando o canal aqui mais tempo sabe disso, aqui nessas regiões eu não estava bullish no Bitcoin, só que após essa grande porrada aqui, a segunda porrada que o Bitcoin deu, com esse volume e buscando liquidez lá de 50 mil dólares, agora o Bitcoin, na minha opinião, está preparado para alçar voo, pessoal. Então, é sobre isso que eu estou aqui, desesperado, falando para vocês sobre essa região aqui agora. Está todo mundo pessimista e essa aqui é a grande oportunidade, na minha opinião, e do Bitcoin. Então, vamos olhar aqui agora isso, porque começar a romper os 62, pessoal, para mim, Bitcoin é lua, a gente tem chance aqui de fazer realmente uma continuação, romper esse canal de alta para cima. Então, vamos lá, não esqueça de deixar o likezinho embaixo do vídeo, que é muito importante para apoiar esse projeto aqui, fazer cada vez mais conteúdos como esse. e bora lá, pessoal. Então, o Bitcoin subindo aqui agora, pessoal, conseguimos romper aí os fundos anteriores, que a gente deixou aqui agora no curto prazo, o Bitcoin agora está sim fazendo uma recuperação, e a minha visão aqui do Bitcoin, comentando para vocês há bastante tempo aqui falando sobre isso, e é só aquela coisa, pessoal, quando tem que estar bearish, eu estou bearish, quando estou bullish, estou bullish. Então, aqui estou bullish no Bitcoin, eu vim falar para vocês que essa região aqui é interessantíssima de vocês comprarem. Então, quem ficou esperando aí correções, Bitcoin perder, pessoal, está aqui o dinheiro, olha, aqui está o dinheiro, galera. Isso aqui, olha, o que vocês querem mais que isso aqui, olha, não tem, pessoal, isso aqui não tem, é suporte, entendeu? Então, agora, na minha visão aqui, pessoal, é fazer uma continuação dos movimentos aqui, para romper essa região aqui dos 64, 65, tá? E aqui que teremos a resistência do Bitcoin, a grande resistência dessa região aqui, comentei para vocês, a galera do ETF acabou comprando o topo, né? Agora, o Bitcoin precisa fazer a continuação, romper aqui os 65 mil dólares, especialmente a região aqui dos 68, tá? Para poder, de fato, buscar essas liquírias em cima, e aqui vai ser a hora da verdade, na minha opinião, pessoal. A decisão do Bitcoin não é a decisão aqui, aqui é uma compra fácil para fazer, eu vim comentando vocês sobre isso, eu fiz um vídeo desesperado aqui no YouTube falando para vocês, galera, pelo amor de Deus, agora, Bitcoin agora! E a decisão não vai ser aqui, pessoal, a grande decisão do Bitcoin vai ser nessas regiões aqui, tá? Isso aqui foi uma compra fácil, tá? Vem comentando vocês, comprem, 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 comprem. A decisão do Bitcoin, na minha opinião, vai ser a partir da região dos 68 para cá, que essa aqui vai ser a zona que eu estou de olho para o Bitcoin, vai ter chance de fazer essa continuação aqui de alta, ou podemos aqui ter, de novo, um falso rompimento, deixar volumes acima e voltar perdendo renda. Essa é a pergunta toda que fica aqui agora, porque a gente tem um final de ano que promete, tá? Mas eu não sei se o Bitcoin vai muito longe em 2025 aí não, pessoal, eu tenho minhas dúvidas em relação a isso, mas nessa região aqui estou otimista, estou agora acreditando que o Bitcoin tem grande chance de pelo menos testar aqui acima de 65, 68 mil dólares, a região conta de olho para poder fazer uma take profit legal no Bitcoin aí, tá? Então vamos lá! Vamos olhar no curto prazo aqui, porque a coisa está interessante, Bitcoin subindo aqui, rompendo com aumento de Open Interest, ó, pessoal, tá? Então, bom sinal. Então, esse rompimento aqui está confirmado. Tivemos aqui agora, né, também, um rompimento do topo de 58 mil dólares. Comentei pra vocês que é um topinho importante que o Bitcoin precisar romper. Estamos fazendo com aumento de Open Interest aqui. Muito bom o sinal, tá? Muito bom. Só que, olha só, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, é importante ficar ciente que a gente está muito próximo agora de uma região de Fibonacci importante, ó. Puxando desse topo que a gente fez aqui, ó, o fundo, agora temos um fundo sim. Finalmente temos um fundo do Bitcoin. A gente está cada vez mais próximo da região dos 60 mil, aqui, 60.400, tá? Essa zona aqui, ó, é a zona de 68, tá bom, pessoal? O Bitcoin precisa agora conseguir romper isso aqui e continuar a movimentação pra cima, tá? Não pode falhar isso aqui, tá? Essa região aqui a gente tem que conseguir romper e ficar acima. A região que a gente vai ter mais resistência, na minha opinião, a zona que eu estou mais de olho aqui agora, é essa zona aqui, pessoal, dos 61.800 dólares, tá? Essa zona que vai ser a zona da verdade aqui, na minha opinião. Tem muita gente que ficou presa nessa região aqui, tá? Lembre-se que a gente estava aqui querendo fazer uma confirmação, né? A gente tinha o Bitcoin querendo fazer aqui, ó. Ele estava... subiu, né? Todo mundo estava otimista aqui nessa região. Ele veio aqui fazer esse teste pra ver se continuar a movimentação. E não fez isso aqui, acabou rompendo pra baixo, né? Então agora o pessoal que ficou preso nessas regiões aqui tem que conseguir largar o osso aqui, na verdade, né? E conseguir liberar pra gente poder romper e fazer a continuação dos movimentos. Então a região de 61.800, de novo aqui, do Open Interest, é a região mais importante, tá? É bom ficar de olho nessa região aqui, pessoal. Todas as regiões que eu mostrei pra vocês aqui do Open Interest, das últimas vídeos aí, funcionaram muito bem como suportes aí pra gente, né? Basta vocês baixarem o tempo gráfico, vocês vão ver aqui nos 7 dias o que tem acontecido. O Bitcoin está segurando muito bem nessa zona de suporte do Open Interest. Mas, claro, aqui nessa regiãozinha aqui, eu comentei pra vocês, né? Aqui é uma zona muito próxima, né? Não é a zona de Fibonacci. Então aqui realmente o Bitcoin acaba não, no curto prazo, segurando mais forma, mais Open Interest também aqui, olha só. Fica amarelinho também, né? Então deixa suporte, isso é bem importante. E essa zona que eu tava de olho aqui, né? A região dos 55.500 pra ontem, que era o stop, né? E o Bitcoin não foi buscar stop. Agora subindo aí. E muito bem, na minha opinião. Provavelmente achando novos suportes aqui que a gente vai formar daqui a pouquinho, né? Vou atualizar pra vocês aí nos próximos vídeos sobre isso, tá bom? Então, pessoal, bacana o Bitcoin. Tô gostando de ver aqui, tá? Temos uma região que tem resistência aqui entrando. Muita ordem entrando em cima aqui agora, tá bom? E tivemos umas quedas no Open Interest também no curto prazo, tá? Esse aqui é um sinal de perigo. É um pouquinho de perigo aqui. Então não é uma zona que você tá comprando o Bitcoin aqui agora. Agora é região pra quem comprou lá embaixo e tá realizando lucro. Começar a realizar lucro, tá? Essa que é a ideia, tá bom? Não acho que é uma zona interessante pra você sair comprando aqui agora, né? No rompimento, enfim. Não acho que tem um bom risco de retorno. Caso você for comprar aqui, na minha opinião, teria que botar o stop ainda abaixo de 55.500 dólares, tá? Na minha opinião. Tá bom? Eu acho que o Bitcoin tem grande chance de ir lá testar a região de 61.800, 62.000 dólares. E caso consiga romper essa região, na minha opinião, a gente vai lá romper os 65 e ir pra cima, pessoal, tá bom? Então esse é o ponto total aqui, o ponto que eu tenho pra vocês em relação ao Bitcoin. A dominância também tá subindo aqui junto com o preço, tá? Um bom sinal também aí. É um sinal ruim pros polkadots aí, pros solanos, né? O pessoal das shitcoins que estão aí comprando as shitcoins doidado. Infelizmente as altcoins ainda estão, ainda, pessoal, numa situação complicada. Eu vou analisar agora, depois do almoço, vou analisar com vocês aí as altcoins, tá? Finalmente. Então, quando eu tô de viagem aqui, tô em lugar novo, aquela coisa toda, então, sempre tem novidades aí, né? Eu tô... Ainda não tô conseguindo focar 100% aqui, mas eu vou olhar com vocês as altcoins da tarde. O pessoal pediu nos últimos vídeos aí, com certeza. Dominância subindo, que é um sinal ruim pras altcoins, mas é muito bom pro Bitcoin, é muito bom pro mercado isso aqui, tá? Só tem pena da galera que se encheu de altcoins aí, porque não tá fácil pros shitcoiners, tá bom? Então é isso, pessoal. Bitcoin, futuro do dinheiro, tô otimista aqui. Acho que a gente vai continuar essa movimentação pra cima, tá? Buscar testar as regiões. Olha só quando tem embalans aqui também em cima. Vamos pegar o 4 horas aqui. Se tem os embalans também em cima. Tem embalans aqui nessa região dos 61 mil dólares. Acho que o Bitcoin deve muito em breve buscar essas regiões pra cima. Até mais aqui, ó. 65,700, tem muito embalans aqui pra buscar de venda. E pra cima também, ó. Até a região dos 68, tem muita gente... Tem muito espaço pra Bitcoin subir aqui, tá? Na minha opinião. Tá bom? Então, tô otimista. Acho que o Bitcoin vai lá. Vamos puxar aqui a liquidez também pra poder ver se tem coisas novas na liquidez aqui também. Pessoal, assine o Highblock. Eu recomendo vocês dividirem com o Highblock com amigos aí. Se você tá sério sobre o Bitcoin, se você acredita que o Bitcoin é o futuro do dinheiro, quer conseguir operar o mercado tendo um raiz X do que tá acontecendo, essa é a ferramenta que você tem que utilizar, tá? Lá no meu site tem todas as ferramentas que eu utilizo. Usando o link aqui no canal, você ganha um mês gratuito aí pra usar o Highblock no plano de 12 meses, tá? Recomendo você dividir com seus amigos aí pra você poder entender isso aqui. E o conteúdo pros membros, eu explico todos esses indicadores aqui, tudo que eu uso, tá? Pra você entender melhor o mercado, tá bom? Se você não está usando isso aqui, você tá perdido, cara. Você tá ferrado, perdido. Pode ter certeza, tá bom? Isso aqui, essas ferramentas que são ouro, na minha opinião. Eu gosto muito isso aqui, é incrível. E olha só, o Bitcoin pegando liquidez aqui agora nos 60 mil dólares, na região que tinha liquidez, então cuidado, pessoal, tá? Na região pra vocês ficarem comprando muito aqui, mas ela tem liquidez até a região de 60 mil e 500 dólares. Acho que o Bitcoin vai lá no curto prazo aqui agora buscar e vamos puxar liquidez também dos... Puxar aqui também liquidez nos últimos três meses aqui pra dar uma olhadinha. Eu já vou mostrar pra vocês também aqui, vamos puxar de um mês pra ver como está aqui. Tá lindo. Então hoje é tarde, vou analisar finalmente os altcoins pra vocês, pessoal. Só almoçar aqui, vou focar em analisar os altcoins, dá uma olhadinha nessa ação. Olha só, temos liquidez forte aqui na região de 60 mil dólares, então o Bitcoin deve estar lá buscar muito em breve aí já os 60 mil dólares, tá? E temos muita liquidez acima pra buscar também aí. Acho que o Bitcoin pode ir lá facilmente na região de 65 e além aqui, pessoal, tá? 70 mil dólares, temos liquidez pra cima aqui, o Bitcoin pode buscar. Outro ponto importante também que eu quero comentar pra vocês aqui, que é o CPR mensal. Vamos olhar aqui o CPR mensal também, indicador importante. Olha só, estamos aqui agora, pessoal, rompemos, flipamos o CPR, os pivôs centrais foram deixados pra trás, tá? Isso é um sinal muito bullish pro Bitcoin, pessoal, tá? O Bitcoin acima dos pivôs centrais do CPR aqui, isso aqui é um sinal muito bom. Olha só o que a gente tá fazendo aqui, ó, cada vez perdendo os pivôs centrais aqui, ó, perdendo os pivôs centrais, resistência aos pivôs centrais. Agora estamos rompendo os pivôs centrais do mês de setembro, que é um bom sinal, tá? Então esse aqui é o suporte que a gente vai montar aqui agora pro Bitcoin, na minha opinião, tá? Apesar do gap da CME, eu acho que a gente pega a liquidez acima aí, tá? Vamos ter que ver. Vamos deixar esse gap aberto, que é o risco que a gente tem, mas, de novo, você não pode simplesmente querer agora esperar o gap ser fechado. Os indicadores estão apontando pra cima, na minha opinião. Eu acho que o Bitcoin vai continuar essa subida aí. E tem aqui, ó, a possibilidade de buscar a região 65 pra cima. Se conseguir romper os 62, ali que é a região que teremos a forte resistência que eu comentei pra vocês aí, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Hoje é tarde, de fato, vamos ver as altcoins aí, tá? Eu vou acabar com a enrolação aqui, peço com vocês, mas além de ficar doente, com viagem e loucura, mas eu vou analisar com vocês aí as altcoins pedidas nos últimos vídeos, tá bom? Deixa o likezinho embaixo do vídeo, que é muito importante. E pra cima aí, pessoal, que é esse o momento. Abraço pra vocês aí. O ponto é, se você tem o associação superior, vai para todos.